Se seus olhos me enfeitam sonhos Quero nunca sair desse sono Nunca despertar sem você O meu mundo fica tão vazio No meu quarto só existe o frio Volta, vem comigo adormecer As flores já não tem o mesmo perfume E até a lua já perdeu seu lume E faça o sol novamente brilhar Pra nós não deixemos a nossa chama apagar É só olhar como a vida é mais bela Quando a luz entra pela janela Vamos juntos na vida sonhar E amar não deixemos Se seus olhos me enfeitam sonhos Quero nunca sair desse sono Quero nunca despertar sem você O meu mundo fica tão vazio No meu quarto só existe o frio Volta, vem comigo adormecer As flores já não tem o mesmo perfume E até a lua já perdeu seu lume E faça o sol novamente brilhar Pra nós não deixemos a nossa chama apagar É só olhar como a vida é mais bela É só olhar como a vida é mais bela Quando a luz entra pela janela Vamos juntos na vida sonhar E amar não deixemos A nossa chama apagar A nossa chama apagar